D.D.D.J. D.J. Swap Te juro não pedi Vai estar apreixonado por ela Até parece novela Olha só o destino Que já disse Deixa de ser cínico Você para mim era o único Mas com tantas na via Amigo, tu não podias Cota Essas coisas do coração A gente não manda De verdade peço perdão Mas a vida anda Isso é falta de consideração e respeito Magoas do meu coração e a nossa amizade Só quero saber se quando ia lá em casa Chamavas os meus filhos de sobrinho Já olhavas a minha mulher Eu nunca vi além daquilo que ela era Uma grande dona de casa Nem sei como é que aconteceu Mas me apaixonei Sei que eu não fui O melhor do mundo O melhor marido Mas ele era a minha mulher Nunca quis ser Teu substituto Vamos fazer como Aprendi Aprendi a amar essa mulher Cota Essas coisas do coração A gente não manda De verdade peço perdão Mas a vida anda Isso é falta de consideração e respeito Magoas do meu coração e a nossa amizade Só quero saber se quando ia lá em casa Chamavas os meus filhos de sobrinho Já olhavas a minha mulher Eu nunca vi além daquilo que ela era Uma grande dona de casa Nem sei como é que aconteceu Mas me apaixonei Sei que eu não fui O melhor do mundo O melhor marido Mas ele era a minha mulher Nunca quis ser Teu substituto Vamos fazer como Aprendi a amar essa mulher Te juro não pedi Basta apaixonado por ela Até parece novela Olha só o destino Que já disse Só quero saber se quando ia lá em casa Chamavas os meus filhos de sobrinho Já olhavas a minha mulher Que ela era Já lhe tinha dito pra ele parar com essa brincadeira A conversa dele Todos sabemos Não é verdadeira Sou amigo dele E lhe digo na cara Sou da bandeira Homem que é homem Não maltrata a mulher Dessa maneira Ele não tem noção Está sempre boiado Se mete em macongo Ele não tem noção Ele está e rar Depois da noca O pequeno Que ele vengana mulher Porque eu me guieiome Não maltrata a mulher Ele não é homem, assim não é homem Ele não é homem, assim não é homem Ele não é homem, não é homem Porque eu me guiei homem, não me abrata mulher E sei que quando ele está no café com os seus amigos Cabo é de banga que é um grande homem lá no cubico Mal ele sonha que ele em casa é o meu marido Mas Deus não dorme, um dia vai lhe dar castigo Deixa ele com seus vices, conselho de um amigo Tu és independente, mulher tu és valente Tu és muito linda e não tens que sofrer Porque eu me guiei homem, não maltrata mulher Ele não é homem, assim não é homem Ele não é homem, assim não é homem Ele não é homem, não é homem Porque eu me guiei homem, não me abrata mulher Eu agradeço ao Senhor de todo o meu coração Tu viste o meu sofrimento em cada oração E quando tudo era escuro o teu toque me trouxe luz E o teu beijo hoje em dia é a força que me conduz Eu não sabia que os anjos deixiam Deixiam Até o dia em que te conheci E todos aqueles que me diziam Que o amor não existe hoje me vêem a sorrir Por isso é que eu te amo tanto E se o mundo te magoar eu estarei aqui pra ti E agradeço aos teus por esse anjo Eu atravesso o universo contigo até ao fim Não existe força nesse mundo que me faça recuar E mesmo que o sol apague tu já me ensinaste a brilhar Com essa luz que vem como o dia O teu beijo sabe a magia E se choro é de alegria Eu juro que não Eu não sabia que os anjos deixiam Até o dia em que te conheci E todos aqueles que me diziam Que o amor não existe hoje me vêem a sorrir Por isso é que eu te amo tanto E se o mundo te magoar eu estarei aqui pra ti Eu atravesso o universo contigo até ao fim Eu atravesso o universo contigo até ao fim Até ao fim Contigo até ao fim Até ao fim Hoje eu acordo Sem saber o que fazer Lágrimas no rosto Fazem-me sofrer Tu chegaste e no meu coração Foste mexer Sinto uma dor só de pensar em te perder Sinto a tua falta Pela manhã Do teu abraço Ao acordar Do teu sorriso 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 Pensa bem Do teu sorriso 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 Já não sei Já não sei o que fazer Acabaste por ter Acabaste por perder Acabaste por perder O que eu sentia por ti O que eu sentia por ti Não existe mais, baby Não existe mais, baby Eu tenho o meu defeito Os mais tu consegues ver Além De tudo que é errado Fazes transparecer Que vai ficar tudo bem Levas esse homem Eu falho tanto Mas isso não te fez mudar Eu sei Prometo mais do que aquilo Que posso dar Acho que eu não mereço Todo este afeto Eu penso a Deus Que guie sempre os meus pés Me deixe ver A mulher forte que tu és Que cubra o meu corpo Com a luz desse olhar Que todos os dias Possa conquistar Abre essa porta Te juro Não posso mais esperar Eu quero saber Se no teu coração Podes me guardar Me leva contigo Me leva contigo Só tu Só tu pra me completar Às vezes eu Me pergunto O que é que ainda Percebi Percebi Que existe mais em mim Te juro Não posso mais esperar Eu quero saber Eu quero saber Até o infinito Eu sou meio perdido Tu Só tu Juntos Podes me guardar Vou em tudo Que me dá Depender Vou em alegria Vou em inspiração Vou em aquele alguém que pôde e perdeu Oh És a única mulher que eu sempre desejei De Deus Peço tudo aquilo que procurei 緊 tese��고 vaig Teste me pergunto Montgomery E eu sei que eu peguei Oh, minha pequena Já tinha hora de valorizar E bem mostrar o teu desamor Que me tá tentando provar Tudo diabo tem valor Sentimento que me tá xingido E tudo em mim fica de fim Agora eu quero provar O quanto é especial pra mim Boa é minha alegria Boa é minha inspiração Boa é tudo que me tá de perder Boa é minha alegria Boa é minha inspiração Boa é aquele alguém que pôde e perdeu És o meu vício, és o meu amor Jamais vou te deixar Tua simplicidade A tua humildade Que me fez apaixonar Por ti, meu amor Por nós, minha chuchu Oh, minha pequena Já tinha hora de valorizar E bem mostrar o teu desamor Que me tá tentando provar Tudo diabo tem valor Sentimento que me dá xingido E tudo em mim fica de fim Agora eu quero provar O quanto é especial pra mim Boa é minha alegria Boa é minha inspiração Boa é tudo que me tá de perder Boa é minha alegria Boa é minha inspiração Boa é aquela alguém que pôde e perdeu Boa é minha lua Eu sou o som Impossível Mix Mix E olha o som Boa é minha Boa é minha Hoje à noite as estrelas brilham mais Eu percebo o porquê elas querem te ver Eu uso escudos mas a força é demais Não tenho como deter, me empiagaste sem eu ver Talvez seja cedo para te dizer Que a noitinha eu rezo, peço para ter Toda a coragem que eu preciso e dizer o quanto te amo Então presta atenção e ouve em primeira mão Prometo tentar ser o melhor do mundo Me apaixonar a cada beijo Te amar até tu reclamas Farei de tudo Pra ver nesse rosto um sorriso Verás no nosso casamento O quanto eu vou me dedicar E o tempo passa E pra mim é desgraça Só ficas mais linda As cores então já não me assustam Tornas a vida bem mais bonita E ai, porque iluminas Quando o teu corpo me acorda E talvez seja cedo para te dizer Que a noitinha eu rezo, peço para ter Toda a coragem que eu preciso e dizer o quanto te amo Então presta atenção e ouve em primeira mão Então presta atenção e ouve em primeira mão Eu vou ser o melhor do mundo Me apaixonar a cada beijo Te amar até tu reclamas Farei de tudo Pra ver nesse rosto um sorriso Mas no nosso casamento O quanto eu vou me dedicar O teu tarracho é bom Mas o meu também Eu sou um domânio que se porta a bem Às vezes é mais forte do que eu O teu sangue é quem te chama pelo meu Sabes bem qual é a minha função Esta noite eu e tu não há colchão Pode ser no sofá ou no chão Onde tu quiseres vai meu coração Cuidado comigo Quando estou contigo Fico possuído Vamos tarrachar Vamos abusar Não vamos parar por aqui Vem, aproxima mais um pouco Vou tarrachar desse teu jeito louco Me meto no teu colabossom Porque eu sou um demônio sim Ai ai, tarrachinha Ai ai, quero te possuir Ai ai, na minha cozinha Porque eu sou um demônio sim Ai ai, tarrachinha Ai ai, quero te seduzir Ai ai, fé malandrinha Se continuar assim Vou ter que te mostrar o melhor de mim Do jeito que eu estou a enlouquecer Para mim está a ser um grande prazer Estar agarrado a ti Sentir o teu calor Cheirar o teu perfume Hum, a chapa tá quente Eu já estou no lume Deixa esquentar Cuidado comigo Quando estou contigo Fico possuído Sim, vamos tarrachar Vamos tarrachar Vamos abusar Não vamos parar por aqui Vem, aproxima mais um pouco Vou tarrachar desse teu jeito louco Me meto no teu colabossom Porque eu sou um demônio sim Ai ai, tarrachinha Ai ai, quero te possuir Ai ai, na minha cozinha Porque eu sou um demônio sim Ai ai, tarrachinha Ai ai, quero te seduzir Ai ai, fé malandrinha 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 Não percebo como eu não me apercebi Tu sempre estiveste perto e o destino nos uniu Hoje eu já posso sentir como é um ser completo Quando o amor é verdadeiro Quando não se compra nem condiei A luz nunca se apaga na te escure-se a alma Nós estamos unidos pra sempre E vai tirar de mim todo o amor que eu construí Nem a distância, nem o tempo ruim Sou mais forte ao teu lado Sou mais forte ao teu lado Também devo admitir Há muito que esperei por ti Olha que eu quase desisti Mas ainda bem que eu não fui além Hoje eu não vivo sem ter o teu corpo junto ao meu Quando o amor é verdadeiro Quando o amor Quando não se compra nem condiei A luz nunca se apaga na te escure-se a alma Nós estamos unidos pra sempre Ninguém vai tirar de mim todo o amor que eu construí Nem a distância, nem o tempo ruim Sou mais forte ao teu lado Sou mais forte ao teu lado Eu fiquei rendido Ao brilho do teu olhar O mel da tua boca Me faz viajar Sem nenhum destino E meio perdido Tudo que eu preciso é do teu sorriso Para me encontrar Mas o nosso amor Não merece morrer Contigo eu sou O melhor que eu sei ser Esse é teu olhar Que me faz viajar Eu prometo casar contigo amor És o amor da minha vida Minha branquinha baixinha Contigo só de conchinha Cafuné na caminha Venha quem vier Outra eu não vou escolher Juntos vamos vencer DJ 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 Não quero mais ninguém Quem me cunha malé Ees só tu meu bem Quando estou doente Tu é que cuidas de mim Quem me dan carinho Carinho És só tu meu bem Eras tão carinhosa, mas o meu carinho nunca chegou Mas calma que tudo o que eu não te dei, agora eu dou Não posso dizer que te dei amor, em noites sem calor, como devia dar Mas prometo que eu vou te recompensar, pelas noites que eu não te soube amar Mas o nosso amor, não merece morrer Contigo eu sou, o melhor que eu sei ser E ser teu olhar, que me faz viajar Eu prometo casar contigo amor És o amor da minha vida, minha branquinha baixinha Contigo sou de conchinha, cafuné na caminha Vem a quem vier, outra eu não vou escolher Juntos vamos vencer És a minha mulher Não quero mais ninguém Eu me cuia malé És só tu, meu bem Quando estou doente, é doente Tu é que cuidas de mim E me dá carinho, carinho És só tu, meu bem Mix 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 Oh Ei DJ, DJ, Swag Yeah Yeah Oh 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 És a minha mulher Ei Não quero mais ninguém Eu me cuia malé Que me dá carinho Ai carinho Ai carinho Es só tu, meu bem Ei 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 Obrigado.